Não sei se pra nós vale a pena, né? Vai descer bem, 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 com tudo. Com... em relação ao peso, né? Eu também... Peço que eu fizer aqui, ó. O problema é o peso, cara. O peso aí pra tu lidar com o que tem em cima, porém. Tem que ser só com o mirado de... Nós podia ter um equipamento mais reforçado nesse sentido aqui. Fazer um... Um... Um fiso. Esse aí nós fizemos. E a gente tá conseguindo. Eu tenho que ir em eles, eles... Eles...れて... eles rachavam 더 que euer to.... Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado. Obrigado.